Eu falei pra você que não era por aí Se um dia a coisa pega, é você que vai sentir Eu falei pra você, falei pra você que não era por aí Se um dia a coisa pega, é você que vai sentir O mundo dá muitas voltas, tua hora vai chegar Quem faz aqui mesmo paga, você vai ter que pagar O meu tempo de criança, hoje não existe mais Já brinquei quando criança, hoje não brinco jamais Mas é por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai mudar É por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai mudar Eu falei pra você que não era por aí Se um dia a coisa pega, é você que vai sentir Eu falei pra você, falei pra você que não era por aí Se um dia a coisa pega, é você que vai sentir O mundo dá muitas voltas, tua hora vai chegar Quem faz aqui mesmo paga, você vai ter que pagar O meu tempo de criança, hoje não existe mais Já brinquei quando criança, hoje não brinco jamais Mas é por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai mudar É por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai mudar É por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai mudar É por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai dar É por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai mudar É por aí, que vai ficar É por aí, que vai ficar Tudo vai ter fim, tudo vai mudar Legenda Adriana Zanotto